A gente abre a edição de hoje falando da falta de acessibilidade na nossa região. Não apenas os usuários do transporte municipal sofrem com isso, viu? Mas também quem depende do transporte intermunicipal. São ônibus que não possuem elevadores para cadeirantes e dos que tem, muitos não funcionam. Esse vídeo foi enviado para o WhatsApp do SBT Interior pela dona Joana, que mora em Guararapes. Ela teve paralisia infantil e há 55 anos depende da cadeira de rodas. Esses são os desafios enfrentados todo mês pela aposentada, que vai com frequência a Aracatuba, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância. É muita revolta. Quando a gente chega aqui, tem o coletivo, tem o elevador, mas o elevador não funciona. Está com problema. Toda vez é isso. Nós fomos conferir de perto o que a dona Joana passa na cidade dela. Só foi chegar na rodoviária para encontrar muito descaso. Esse é o ônibus que ela pega com frequência. O veículo traz o adesivo indicando a acessibilidade. Mas na prática a história é outra. Não existe elevador. Esse ônibus aqui tem acessibilidade? Esse daqui? Como assim? O que é ele? Não, para cadeirante, por exemplo. Não, duas portas não tem. Porque ele tem a plaquinha, né? Tem a plaquinha, mas não tem. Maior dificuldade, né? Para subir, para descer. Aí a gente junta as pessoas lá, uns rapazes, aí sobe comigo. As pessoas que estão lá na hora, pegam e ajudam, né? Subir, mas é uma luta. Outro problema enfrentado pela população de Guararapes é a questão da acessibilidade nos locais públicos. O seu anércio, por exemplo, ele tem que dar a maior volta aqui na rodoviária porque bem na entrada não existe nenhum tipo de acessibilidade. Ele gasta tempo e às vezes até perde o ônibus. Tem dificuldade de rampa, de guia acessível, sabe? Não tem o poste ídolo indicando que dá as faixas. Não tem nada. Em nota, a Prefeitura de Guararapes declarou que a rodoviária é acessível, mas que vai enviar um engenheiro para avaliar a situação e verificar o que pode ser melhorado. A empresa responsável pelos ônibus disse que não tem recebido reclamação dos passageiros e que tem cumprido a legislação vigente. Música